Olá pessoal, eu me chamo Suzana Camargo do canal de Tudo um Pouco. Bom, hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês. Como algumas pessoas já sabem, eu tenho um filho autista e quem está chegando agora também vai ficar sabendo um pouquinho de como eu descobri o autismo dele. Ele tem seis anos, faz tratamento e ainda não fala. Bom, na época ele tinha uma consulta, uma consulta marcada porque ele não estava bem, ele estava um pouco febril, ele estava com uma gripe. Quando eu levei ele no médico. Chegando o médico, eu entrei com ele no consultório, ele estava bastante agitado, não queria entrar no consultório, mas acabou entrando. Quando o doutor falou com ele, ele não olhou no olho do doutor, ele só puxava minha mão querendo sair, o doutor até perguntou, ele ainda não fala. Eu falei, não, ele ainda não fala, mas deve ser normal, porque meu outro filho, ele demorou a andar. Então, esse daqui vai acontecer a mesma coisa, vai demorar, mas vai falar. Então, né, o médico falou, eu acho que ele tem autismo. E eu não sei, não sabia o que era autismo. Para mim, nem abalou ali, porque eu não sabia o que era autismo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu perguntei até para o doutor, mas é alguma doença, alguma coisa? Ele falou, não, autismo é um transtorno, é um retardamento, porque ele tem um jeitinho, ele tem um jeito de olhar de autista. Bom, gente, eu cheguei em casa, depois da consulta, e comecei a pesquisar profundamente no YouTube, para encontrar matérias sobre autismo, o que era autismo, e vi o que era autismo. Aí, então, começava a caminhada, a nova caminhada com ele, onde eu fui conseguir tratamento para ele, um dia da semana, ele tem três consultas, fonoaudióloga, psicopedagoga, que é a professora, e a terapeuta ocupacional. Bom, então, até o momento, ele não fala. Um dia, eu conversando com a fono, ela me falou que pode ser que ele venha a falar algumas palavras, ou pode ser que ele não fale para o resto da vida. Foi isso que eu ouvi dela. Mas, sabe, eu confio muito, muito em Deus. E sei que tudo pode acontecer, que o milagre pode acontecer, e que ele venha a falar. Que ele venha ainda a falar, que Deus desenvolva a fala dele. Porque eu sei que para a medicina, eles falam que não vai falar, que não tem jeito, e se falar algumas palavras. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E sei que ele vai falar, eu confio, acredito que um dia ou outro, eu vou ter a grande surpresa de ver meu filho falando. Mas eu amo, eu amo demais meu anjo azul. Eu acho que toda dependência que ele tem, de pegar água, de ir para o banheiro, o autismo é isso, é dependente. Ele leva a minha mão no que ele quer, ele mostra o que ele quer, e eu entendo ele. Eu entendo muitas coisas, eu acabei entendendo quando ele quer, supondo ele quer ir no banheiro. Ele vai no banheiro, agora ele está indo no banheiro. Antes ele puxava com a mão para abrir a porta do banheiro. Mas quando ele quer água, ele vai para a torneira, eu pego água para ele. Eu entendo muito bem ele em algumas coisas, graças a Deus. Mas eu estou muito feliz porque ele está fazendo o tratamento. Eu não vou deixar muito longo o vídeo. Eu resumi um pouco porque o tratamento foi uma coisa muito longa para conseguir também, que ia ficar muito comprido, muito extenso esse vídeo. Mas, graças a Deus, ele está indo nos tratamentos dele, está fazendo as terapias, está indo na fono, ele está na escolinha, ele está matriculado em uma escola aqui perto de casa, mas ainda não tem cuidadora. Então, eu estou esperando a cuidadora vir para ele frequentar a escola também, pública. E é isso aí, gente. Eu espero muito em Deus que isso daí, a fala dele um dia venha a sair. Que eu fico bem, assim, pensativa às vezes. Porque eu tenho, assim, é um pouco de medo, porque várias crianças que eu conheço, que têm a TEA, que é o transtorno espectro autista, que com o tempo acaba afetando a visão. Várias das crianças usam óculos. Isso que me disseram para mim, mas acredito que o Lucas tem uma vista muito boa, ele enxerga longe, ele enxerga tudo, palavrinhas pequenas, ele já enxerga, ele enxerga bastante. E é isso. Eu vim aqui para falar um pouco do autismo dele, vou gravar mais vídeo com ele, vou levar ele nos lugares, gravar com ele. E, assim, ele está lá na sala, porque se ele entra aqui, ele não deixa eu gravar. Ele fica muito agitado, ele quer o celular, ele quer ver desenho, essas coisas que ele gosta muito do celular e desenho. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que estão inscritos no meu canal, espero que, de algum jeito, vocês possam gostar desse canal, porque é um canal simples, feito para vocês, e é o meu, o seu, o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de todos, fique com Deus, tchau. Então, pessoal, esse é o meu, o seu, o nosso canal. Também vou deixar umas fotinhos do Lucas aí, é uma caminhadinha bem pequena, que nem fizemos ontem aqui pela Vila também, vai rodar no vídeo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí E aí E aí